Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra. Hoje eu vou falar pra vocês sobre este jogo aqui, ó, que tá belíssimo, tá? O The Grizzled, tá? Essa versão que chegou aqui no Brasil chamada Armistício, tá? O The Grizzled é um jogo aí já mais antigo, né? Com a temática aí da Primeira Guerra Mundial, né? Famosa guerra de trincheiras ali e tal. Então ele é um jogo que é bem temático. Olha como é que ele tá bonito, essa versão aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ele vem com essas miniaturas aqui, que elas até não têm tanta função no jogo, mas são bem bonitinhas, tá? E apesar dele... É engraçado porque ele ao mesmo tempo é um jogo abstrato, né? Então como o gameplay, ele tem essa jogabilidade mais abstrata, tá? Mas ele ao mesmo tempo consegue ser bem temático porque ele vai contando ali uma história, né? Então você tem aqui os personagens, tá vendo? Você tem as cartinhas dos personagens, tá? E aí a temática, a jogabilidade é bem simples porque você vai tendo cartas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E a carta, ela pode ter um fundo, tá vendo? E ela tem um símbolo aqui em cima. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele tem a chuva e ele tem esse apito aqui. Né? Então, por exemplo, aqui ele tem a noite e tem aí o revol... a bala, né? De revólver. Né? E aqui, por exemplo, aí você já tem aqui o outro que tem a bala e a chuva, tá vendo? Então basicamente os jogadores vão jogando cartas, né? E eles não podem deixar que... Então, por exemplo, você tem cartas aqui, ó, que tem dois símbolos em cima. Né? Você tem cartas aqui, ó, com dois fundos. E aí você vai variando, né? Os jogadores eles vão jogando... Olha aqui, ó, essa aqui é hard, hein, ó. Tá? Então os jogadores vão jogando e a ideia é que você não pode deixar... Se em algum momento tiver três símbolos... O mesmo símbolo igual, aparecendo três vezes, vocês perdem aquela missão. Tá? Então uma partida é feita de várias missões desse tipo. Tá? E aí vai tendo meio que um countdown, né? Porque a gente vai ter cartas que vão passando de uma pilha pra outra. E o nosso objetivo é conseguir esgotar uma das pilhas antes que a outra passe inteira. Né? E aí o resultado, na verdade, assim, é muito difícil que a gente fale uma missão. Mas a questão é que depois de uma missão, a quantidade de cartas que vão passar vai depender da quantidade de cartas que ficou na nossa mão. Então se a gente pode até conseguir cumprir a missão, mas se a gente fizer isso com muita carta na mão, é ruim. E aí, ou seja, a gente pode encerrar a missão rápido, jogando poucas cartas, mas é isso daí que vai fazer com que o jogo avance muito contra a gente. Então ele é um jogo bem difícil. Essa versão que veio, ela já vem com algumas mecânicas da expansão do The Grizzled original. E essa versão armistício, ela tem meio que um modo campanha, que você vai jogando várias partidas, uma em seguida da outra. O que vai fazendo o jogo ficar interessante, porque ele vai introduzindo essas mecânicas à medida que as partidas vão rolando. Então, por exemplo, tem uma... só pra pegar aqui, se você olhar o manual, ele, por exemplo, tem algumas coisas que ele fala que só leia a partir do capítulo 2. Tá vendo? Ah, isso aqui você só precisa ler depois do capítulo 2. O Recrutas. Leia a partir do capítulo 3. Então, você vai aprendendo coisas novas. Eu, por exemplo, não cheguei nos Recrutas ainda, mas já tô jogando aqui com a ordem do dia. Então o jogo vai se incrementando, ele vai ficando cada vez mais interessante, vai ficando difícil também, porque esse jogo é super difícil. Mas curti demais essa versão que a Galápagos trouxe com as miniaturas, que eu acho que tá todo mundo curioso. Deixa eu mostrar algumas mais de perto aqui. Aqui, ó. Tá? Elas parecem... elas têm cara daquelas miniaturas de chumbo, mas elas são de plástico, tá? Então elas... elas já vêm pintadas. Tá? São bem legais mesmo, né? Você usa elas dentro do jogo pra representar se o seu personagem ainda tá na missão ou se ele já se retirou da missão. Tá? Muito legal o jogo. Tá? Um jogo aí pra quem gosta de jogos que tem algum fundo histórico. muito legal, apesar de ser um jogo bem abstrato, ele tem... principalmente se você for jogar a campanha, ele tem umas cartinhas ali que vão te dando a ambientação de qual batalha que os soldados estão, e aí acaba acontecendo alguns eventos, algumas coisas que têm a ver com aquele contexto. Então, muito legal, tá? Tô começando ainda a campanha, pode ser... vou ver se eu... se eu consegui terminar, se eu gravo um vídeo pra vocês pra dar o meu parecer geral. Mas, já nesse começo, tanto eu quanto quem jogou comigo na mesa, curtiu demais o The Grizzled, a versão armistício aí, que chegou aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Jogaço aí chegando aí no Brasil... que chegou no Brasil. Certo, pessoal? Então, até um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.